Transforme o seu sonho de mobiliar sua casa em realidade. Na Ponto Novo Saldão de Móveis, você encontra uma grande variedade de imóveis, colchões, sofás, painéis, cozinhas e muito mais. Tudo para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou, com qualidade e preço baixo. Ponto Novo Saldão de Móveis. Qualidade, economia e estilo para o seu lar. Tchau.